E aí pessoal, salve pra você que tá me vendo. Hoje eu vim aqui pra, dessa vez pra tocar e cantar. Eu fiz uma resposta pra música do Pablo, Porque Homem Não Chora. Que é pra aquele tipo de cara que a mina dá um pé na bunda dele, só que ele chega pros amigos contando outra história. Espero que vocês gostem aí. Você tá indo embora, mas só que ninguém se importa. Pra te ligar, te pedir pra voltar. Ela que te deu um fora, você inventou outra história. Seu vacilão, não deu valor então. Você achava mesmo que ela iria implorar. Só porque você estava de saída. Ela já tava pensando em mesmo te abandonar. Você se sente Big Mac, seu pão com salsicha. Olha, mas quem diria, você perdeu sua mina. Porque você se sentia, mas vê se nem se apavora. Tá comigo agora, viajando para a Europa. Mas olha, mas quem diria, você perdeu sua mina. Porque você se sentia, mas vê se nem se apavora. Ela tá comigo agora, viajando para a Europa. Ah, moleque. Ah, moleque. E aí E aí E aí